Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao filho do Felipe Boladão. O moleque viralizou, né, nas redes sociais, cantando funk ali, né, família? Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, mas antes deixa o like nesse vídeo e outra. Hoje vai sair aí, rapaz, é de um sorteio de um pix lá no meu Telegram. Então eu quero ver geral colando lá. E outra paradinha, família, tem vários vídeos exclusivos lá. Saiu um bagulho da mina que colou no show do Rihanna, mano, tirou a roupa no camarim. Várias paradas, tá ligado, família? Só encostar. Mas enfim, pode ficar com o vídeo aí, mano, do filho do Felipe Boladão, que ele viralizou em todas as redes, cantando aí a música do Felipe Boladão, né, família? A voz lembra muito. Pega a sua visão. Hoje dói na alma, hoje você faz falta. Tô com saudade de você, só de pensar que nunca mais eu vou te ver. E no meu coração vai sempre estar. O nome dele também é Felipe, né, tropa? Então eu quero ver geral seguindo ele aí no próprio Instagram aí, tá ligado? Passando o Instagram dele aqui, rapaz, já, pra você seguir acompanhar o menor, tá ligado? Porque, pô, o trabalho do moleque aí tá impecável, mano. O moleque tá cantando bem, pá. E ele disse que vai seguir o legado do pai, né, mano? Então uma atitude grandiosa aí do próprio filho do Felipe Boladão. O que vocês acham, família? Deixa aí nos comentários. E outra, me acompanha também lá no Instagram, né, mano? O Charles Santos Trap. Lá tô postando várias novidades, várias paradas pra vocês. Hoje mesmo, mano, quem tiver me seguindo lá no Instagram, vai participar do sorteio do Pix aí. Vai ganhar um carvão, família. Esquece. Então não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, certo, família? Tamo junto. Um forte, um sincero abraço da minha parte. E é nóis. E é nóis.